Uma câmera de vigilância de um condomínio em Mangaratiba, no litoral sul fluminense, registrou uma cena impressionante. O homem de camisa escura, aparentemente embriagado, se levanta com dificuldade e, sem olhar para os lados, atravessa a linha férrea. E um trem de carga passa imediatamente depois de ele sair dos trilhos. Não foi sorte, não. Foi o reflexo do maquinista que acionou os freios e conseguiu reduzir a velocidade para evitar o atropelamento.